É, que eu até tenho ar de ser... Agora vou apanhar o taxi. Do carro amarelo. Stop. Há um inestimamento smart. Stop. Oh, já disse stop. E aí a paragem é aqui. Opa, até já está aqui. Opa, o taxi até já está. Vá, vá, vá. Vá, 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 vá. Já desi saiba. Vá, vá, vá. É, já sei lá mesmo. Só salve aí. Vá, vá. O cal. Vá, vá. Vá, vá, vá. Vá, vá. A parte do zão que se usa. Vá, vá. O Lía, tá tudo bem? Não, não é isso? Não, não é isso? Os dois grandes falpados, né? Bora, que eu acho que eu tô achando. Bora, vai. Eu acho que eu vou achar que eu tô achando. Bora, vai, 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 vai. Você tá aqui, vamos arrancar Baza, baza, baza Eu estar a chica, eu não vou ficar sentado também Vai, vai, vai Opa, já cá está Me entendo É, duas, acho Vai, vai, vai Vai, vai, vai 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 Atenção, polícia Quem estiver aí na casa Saia para fora com as bocas da pista Desculpe interromper, senhor policial Mas tá muito silêncio lá dentro É melhor entrar logo Ok, eu vou na frente Vocês cliquem aqui Só entrem ao meu sinal Agora eu vou nascer Que já era do meu sinal Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Eu preciso de uma ambulância urgentemente Ok, preciso que me responda algumas perguntas, pode ser? Já sofreu tanto Ok, por favor Vem o mais rápido possível O negócio aqui é urgente Fica tranquila